É um problema nacional, então o presidente da república tem que se envolver nisso. O que eu não estou entendendo, Rafael, é um sem número enorme de ambulâncias estão paradas, né? Um sem número enorme de ambulâncias paradas e outras ambulâncias rodando em situação precária como essa, amarrada com uma faixa. Isso é um crime contra a saúde pública? É um absurdo, Stanley. A Secretaria Municipal de Saúde informou que são 27 ambulâncias do SAMU que atendem a capital. E outras 9 ambulâncias, elas são usadas em caso de emergência para substituir uma que eventualmente esteja quebrada, danificada. Sim. Nós estamos observando aí que não está servindo então, né? Não mesmo. Porque está rodando em fachada. A ambulância está em fachada. Não é que é? A ambulância está em fachada. Então não vou perder a piada não. Rafael. Está para perder a piada. Quando a ambulância está em fachada, o que é que você tem a me dizer da saúde do município? Não, está arrebentada, né? Arrebentada. Aí, mas também nós não podemos colocar a culpa toda, né? No município. Claro. Porque Belo Horizonte, por exemplo, tem 600 milhões de reais para receber do governo do estado que está atrasado. E não vem, né? Que não vem. E grande parte desse recurso é para a área da saúde, Stanley. Sei. Então a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai fazer uma investigação desse caso aí para saber exatamente por que essa ambulância não foi substituída pelas nove que são reservas, né? Pronto. Muito importante informar para você que essa notícia que nós demos agora gerou uma demanda junto à prefeitura que vai receber a nossa equipe de reportagem hoje, às três horas da tarde, para lhes parecer esse detalhe tudo aí. Mas que está barra pesada, né, Rafa? Está barra pesada. O estado devendo o que está devendo para o município, não é só para Belo Horizonte, mas para todos os municípios do estado. E Belo Horizonte, por ser um município maior, são quase 600 milhões de reais. É dinheiro demais. E a maior parte para a saúde, né? É dinheiro demais. Rafa, já já eu chamo você de volta. Rafa, já eu chamo você de volta.